O que é o Chapéu do Presto? O que é o Chapéu do Presto? O que é o Chapéu do Presto? A primeira edição tinha 1, 2 e 3, depois 4, 5, 6 e 7, aqui a gente tem a edição 8 e a edição número 9, que já tem um desenvolvimento maior do cenário. Basicamente o que a gente acompanha no Reckin é um personagem, é esse personagem Reckin que se transformou num vampiro quando ele foi por pós-vida. Depois que ele morreu a gente conhece um cenário, um universo onde os vilões, eles ganham, ao invés de você ficar penando, tem o inferno e a penitência, não. As piores pessoas ganham um status de poder nesse inferno criado pelo universo, pelo Pat Mills, pelo universo do Reckin. É um cenário com criaturas fantásticas, dependendo do que você foi na vida passada, você se transforma numa criatura diferente. O nosso protagonista, como eu disse, ele foi transformado num vampiro. E o que a gente vai acompanhar nessas duas edições já é uma história mais avançada, numa escalada da violência, onde os reinos dentro desse cenário fantasioso e bastante macabro, eles começam a entrar em conflito um com o outro. Inclusive, toda edição começa mostrando alguns dos personagens no passado, no passado de quando eles ainda eram vivos no planeta Terra. E na edição número 9 a gente vê que existem algumas entradas do universo, do nosso universo, ou do universo do Reckin, para o nosso universo. Então algumas pessoas acabam morrendo por causa disso. E algumas pessoas normalmente não são pessoas, flores que dêem para se cheirar, mas ainda assim existem esses encontros, essas conjunções, mostrando que os dois cenários, os dois universos, eles conversam cada vez mais, com cada vez mais complicação. O personagem principal, o Reckin, por exemplo, foi chamado de Reckin, mas ele se transforma num vampiro quando chega e antes ele era um soldado nazista. Então, não, nosso herói não é um herói. Nosso protagonista, a gente pode chamar assim, ele tem os seus desenvolvimentos. E ele tem um amor, uma história de paixão, onde ele está tentando ir atrás, com esses ares meio góticos, tentando ir atrás dessa mulher que ele conheceu enquanto ele era vivo, enquanto ele vivia no planeta Terra. Então, no meio dessa amarração, dessa linha fina que a gente tem, que vai perseguir, vai acompanhar o protagonista, a gente acaba, nos primeiros números, conhecendo os vários cenários desse inferno, criado pelo Pat Mills e pelo Ledroir, enquanto, ao mesmo tempo que a gente conhece os vários reinos, a gente vê como esses reinos, eles têm atritos entre eles, até descambar numa guerra generalizada, que começa a ter os primeiros, as primeiras incursões aqui, principalmente, a gente vê os piratas invadindo, os piratas aéreos invadindo os, o universo, o reino dos vampiros. Aqui estão a armada pirata invadindo. E, bem, acho que o maior destaque na história, eu não curti muito o roteiro, eu acho que ele tem, ele quer chocar, por chocar, seja com violência, seja com sexo, a todo momento, num cenário que, pra mim, não chama tanta atenção. Porém, a arte, ela é sensacional. O Ledroir aqui, ele consegue trazer tanto graficamente, né, a narrativa, tanto através da narrativa gráfica, uma história com um ritmo de desenvolvimento ou um equilíbrio de desenvolvimento na parte mais voltada pra ação, na parte mais voltada pra discussão, né, pra debates, ele consegue trazer, dominar essa parte, essa forma de contar a história de uma forma que a gente lê muito rápido, entendendo, compreendendo tudo que está acontecendo. Por outro lado, o que mais chama atenção é justamente nesse hiperdetalhismo, tanto das cores, sempre superfortes, quanto o tipo de traço que ele usa. Ele busca uma espécie de um hiperrealismo fantástico, se a gente pode chamar dessa forma, que dá vida mesmo a esse inferno. Você sente o calor dessa batalha, você sente a escuridão quando ela aparece e as relações sempre frias entre os personagens, não importa o quanto íntima ela acaba sendo. Enfim, Hacking é uma história que tem uma proposta interessante, acho que tem um cenário que eu acho legal, principalmente quando os extras contando um pouco sobre, né, como chama esse universo, que é o universo de ressurreição, mas que, não sei, não é um desenvolvimento que me agrada. Não é um tipo de história que eu curta bastante. Ainda que, ao longo da leitura, talvez para quem gosta bastante de horror, vai lembrar algumas... Vai remeter talvez a Hellraiser, sabe aquele cenário dos cenobitas? Acho que dá para encaixar perfeitamente um recortinho de terra dos cenobitas, sabe? Onde vivem aqueles... essas criaturas fantásticas da caixa de... agora eu esqueci o nome... Mas daquela caixinha bizarra do Hellraiser, num pedacinho desse lugar, desse cenário de ressurreição, e nem digo nada que não tenha inspiração para o Pat Mills e o Ledroir fazer tanto a parte de roteiro quanto a parte de concepção artística. Enfim, esse foi Hacking. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem. Eu preciso muito de comentários sobre Hacking. Quero saber de vocês. O que vocês acham dessa história? Quais as expectativas de desenvolvimento? Para onde que essa história vai? E o que talvez vocês tenham gostado ou não gostado? Vamos conversar nos comentários. Além disso, tem o arroba para sugar, onde fala sobre filmes e séries. Tem também o link da Amos. Qualquer compra é o link da Amos. Eu ajudo muito o canal a sempre trazer coisas novas. E tem o Fataliza Quântica, que é o podcast onde eu, amigos meus, a gente fala sobre filmes e séries e quadrinhos. Faz entrevistas, faz várias recomendações. Procure o Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. A gente se vê, então, no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.